Música Nessa sexta-feira, durante reunião realizada pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, foi apresentado o Projeto Qualifica Rio, uma iniciativa do Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, que pretende qualificar preferencialmente pessoas em situação de vulnerabilidade, com foco nos trabalhadores de baixa ou nenhuma qualificação, jovens e mulheres. Já há muitas iniciativas e projetos prontos para rodar, mas que eles precisam ter um impulso e reconhecimento pelos atores. Então, o que a gente fez foi justamente trazer esse programa para ser apresentado aqui no âmbito da Câmara Setorial de Formação Profissional e mostrar, sim, que essa iniciativa, coordenada com outras, pode fortalecer esse campo de preparação do trabalhador para as oportunidades que podem surgir na retomada do crescimento econômico. Segundo o analista de políticas sociais, o projeto vai atender 38 municípios do Estado, com previsão de abertura de 4 mil vagas nos cursos do Qualifica Rio somente no primeiro ano. E para o segundo ano do programa, a previsão é de mais de 6 mil vagas. O orçamento do Qualifica Rio é de aproximadamente 36 milhões de reais, valor que inclui alimentação, transporte, insumo, kit didático, remuneração dos docentes, equipe técnica, pedagógica, entre outros. Para Eduardo Medeiros, é fundamental o apoio do Legislativo para que o projeto, que tem parceria com diversas instituições, possa ser implementado no Estado. Nós fizemos esse projeto nos moldes do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, buscando o recurso do FAT. Só que por uma questão orçamentária, a gente não pôde acessar para 2019, porque o recurso do FAT já estava carimbado para um outro projeto. Então, nesse momento, a viabilização dele, a gente entende que pode ser feita através de emendas parlamentares. Por isso, a gente está aqui hoje na LERJ, fazendo essa sensibilização da Casa e trazendo os deputados federais pelo Rio de Janeiro, para que possa encorpar essa nossa mobilização e trazer essas emendas parlamentares para aportar nesse projeto e a gente tirar esse projeto do papel. O deputado federal Paulo Ramos participou do evento e destacou a importância da capacitação profissional para o desenvolvimento econômico do Estado. É um projeto importante, seleciona, de acordo com a manifestação dos municípios, sobre as necessidades de qualificação, que não adianta formar mão de obra se não tem o correspondente espaço no mercado do trabalho. Então, a exposição feita pelo Eduardo, em nome da Superintendência Regional do Trabalho, demonstrou essa preocupação. Mas precisamos de uma geração também muito mais ampla de emprego e que a qualificação profissional possibilite que o povo brasileiro possa viver com dignidade através do seu trabalho.